Música 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 Southeastia Secau Você está ali Secau você demonstra Você está aqui Eu vou 5.30 Secau foi para você Eu vou andar pra você O que a contar Você não está me emocionando Eu vou me inspirar Abô, aí eu não vou prestar com a informação do que a gente tem aqui. Diz-o assim em nome de meu filho? Amô! Cê, tá! Se eu já fez a gravar com eles o que eu fiz. Se eu, ela ao finalizar a gravar o seu filho. Eu nunca esqueci de fazer isso mesmo! Se, se, pedir, bebe. Agora, por isso, eu não tenho ele. Aí você acha que foi feito isso mesmo? Eu gente, eu sou aqui, para por isso, eu não. Mas eu acho que eu mesmo consigo fazer essa questão. Eu acho que agora eu Bachelor aí, mas. você tem amando de bairro ele me corta na minha escândia que eu me engano eu me engano eu acho que eu quero saber oi 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 A CIDADE NO BRASIL Esse chão fica tão 15 minutos. Eu venho de poucas coisas. Esses minhas e flutuantes e mas é tão frutas. Então né e você aqui deja? Você tem que ok com você, quem é que é isso? Não tem nada. Não tem nada que você fizer. Aqui fica um pouquinho de um espírito que você deve ir para a sua própria vida. Você tem que ir por falar com você. Que você vai falar com você. Esse é o que você está falando a gente que não quer. É que você está falando. Ei, o que você está falando? É isso que você está falando. Eu não sei que é isso. Srsrs. Éberto, aqui temos essa de ser aqui. Antes de voltar para a todos os seus amigos. A muita coisa para entrar num ponto alto é isso. Você pode voltar de Close, mas você está aqui. Você pode voltar para alguém e comer esses dois. É isso aí, eu vou voltar pra mim e comer uma coisa, né? Eu vou voltar para mim. Você pode voltar para mim e comer um dia e comer um dia? Eu vou voltar para você e comer um dia para você, né? Eu vou voltar para o dia antes, tá? é que é a verdade nunca, então eu vou fazer o momento em que a gente chama a milagraba mme boa a ver com em que eu gosto de bani moide ango a bian a brandira ironia innocent dia o menin acede e un da me cano demo no índia que qual it was difícil melhor eu que o mais é conselho apro a made a drink as afinar maybe a comentário que deficiou balada fideoniana share as ela me canadre de trofobia a mania ab Pakistan haudit son não é não aberto que te geteiro na adeve o higher dano profunda sani e-mail no O que é isso? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois que eu fiz a mão E somente você escolha Eu tenho que colocar minha mão Deixe que eu estou vendo eu vou apertar então gefa! Vou apertar você!! o que você fala? você entra que eu comecei. mas sei que eu comecei antes de sair de sekitar não foi algo comum porque não fosse alguém, quando fosse alguém a ter umète direção quem é que eu pronunciar? mas nãoODEU, nós não�mos aquela ideia não há nada mas infelicrição senão eu quero dizer sim, eu con�를 você me atrapa o boi a mamãe, o boi a ver com a medica da toda grande e eu vou comer eu vou comer e eu vou comer eu vou comer e ficar com a crack tu a não me não me torne a drink, eu não vim cá E o que você quer? Não, não. Não, não quero uma try Não quero uma try e não sei E não, não quero fazer isso Não quero uma try e não quero uma try Não quero uma try Ah, não quero uma try Ah, não quero uma tinta Você pode pegar a foto E a foto O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Eu disse, eu vou sair de fora. Eu vou falar aqui. Eu estou falando aqui. Eu vou ficar aqui pra você. Eu não estou falando aqui. Olha aqui. Eu vou ficar aqui. Eu quero dizer que eu tenho tímido. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Você vai te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. eu tenho que ver com outros o meu irmão tem que me dizer eu não sei que fases querendo ver com os freres você imagina então eu não sei se escutou eu não sei não sei mas eu não sei mas eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei or that you know we're the only jamey media kind of the popcorn in my name and you know you need to be to sumo no medium a pente mafo not a ducy do we verdadeiro versus sugar take my family a munga maga já o de aí eu não vou tentar ok essa vai é né a par dia o garoto e anadi O claro. E aí que você manda? Você manda? Mas eu manda? Você manda? Eu mandi? Por que você manda? Espera? Meu filho. Você manda e a ela. Você manda apenas como se diz aí. E esse é o seu pai de manhã. Não disse que você manda com ela. Você manda ela? Você diz que você manda em nome? É isso ai um cara mais interessante. Você aime que é isso? Ela já foi. Quem mesmo, ainda vai diminuir a gente. Vai dizer que o pêxéo era só ver com agora. me a pedir isso eu 잖o. Ela era fortaleza, stália! Nem isto.. Se porque não faz uma máquina, não posso dar uma máquina. Não está na切ira. Leite, eu não prefiro vamos senhor. Vocês t Abrindo algo aqui. Onde cenê em nós viruis por dentro? Sim... Aqui depois dos pedidos. com que o mundo Então é isso aí? Você tem um monto pra mim? Eu não sei, e você tem um aqui que você está aqui no seu produto. Você tá em mais... Aí, mãe! É quem? Você é essas? Eu sou de mim, eu de mim... Eu sou de mim. Vem, você é? Aí, vai! É que você aprende? É que você é? É que você é? Blas! Blas! Blat! Vem, você é? E aí, ele é o uo! Ele é o uo! E aí, blá! Blá! ... E aí, blá! Tchau, tchau.